Como sempre, nossa, o pessoal do YouTube já deve tá, tipo, querendo dar um soco na cara dela, mas... Vamos lá para a Bob e com a participação do Johnny do Icon também, o nome da música é Reining em 1, 2, 3. Tipo, música do Bob... Nos primeiros segundos de qualquer música do Bob, eu sempre me pergunto, pra onde é que a gente vai agora? Pra que gênero musical a gente tá indo? Que eu fico nessa expectativa. Amado que... É, eu sei que a gente ainda tá com 46 segundos de música Mas Bob superar o que o Junior já fez nessa música Não querendo comparar, eu queria falar que um é melhor que o outro ainda Mas a voz dele e a voz do Junior combinou perfeitamente com esse instrumental Jesus Cara Essa música é pro Junior, mano Olha o meu Fala 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 Peraí, deixa eu tentar entender isso aqui. A coisa mais desesperada sobre um... Desesperadora sobre um homem velho é a sua juventude, então. Caralho, isso aqui deve... Esse verso mexeu comigo de uma forma que eu acho que não era pra mexer, tá ligado? Eu sinto que ele deve estar falando sobre isso em outro sentido. Só que, tipo, velho... Tem tanta coisa nessa vida que eu fiz no passado que eu me arrependo. Eu sei que pra algumas pessoas eu não sou velho, mas pra outras eu já sou velho demais. Eu tenho 27, quase 28 anos. Aí você para pra pensar assim e lembrar que você fez muita merda no passado. Ou então você perceber que a sua juventude já passou. E que você deixou muita oportunidade de escorrer pelas mãos e os caralho a quatro. Esse verso pegou no meu psicológico de uma forma que eu tenho certeza que o Bob não tava planejando pegar as pessoas. Por que você achou? Por que você achou? É isso mesmo Thales, tipo, eu tenho 27 anos, mas eu já me sinto nos 30, eu me sinto tipo grudado nos 30, sabe? E o 30, o 30 assusta tanto, mas assusta tanto que, nossa senhora, chega a dar uns calafrio de pensar no dia que eu fiz há 30 anos, tanta coisa, velho, tanta oportunidade que eu deixei escapar, tanta coisa que eu podia ter feito que eu não fiz e que eu não posso mais fazer, nossa. Ah não Jinx, já é eu, você que tá vendo esse vídeo me do YouTube, me desculpa, mas hoje aí eu tô fazendo esse react em live e o Jinx soltou um aqui, mano, eu não vou lutar contra uma cabra no meu aniversário de 31 anos, relaxa Jinx, relaxa, eu entendi essa referência de How I Met Your Mother, tá? Nossa senhora Nossa senhora Mano que música chiclete do caralho Amanda tá conseguindo me transformar em Iconic, só pode, caraca Mano As últimas músicas que você mandou, Amanda, do Bobby, por exemplo, eu acho que as últimas 4 que você mandou eu adorei, velho Velho bicho, meu Deus do céu Mano É a que me dissonou o Bobby Brasil, é tipo isso Porque você só manda o dissonou, Rafa E a Amanda só manda Bobby Né? Não tem o que fazer Mas enfim, gente Peraí, a Amanda tá entrando na mente do Moreno com músicas incríveis É isso aí, é verdade As últimas desse álbum do Bobby que ela mandou estão realmente muito boas, tá? Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse review Até a próxima e eu fui E aí